Oi gente, tudo bem? Eu deveria ter postado um vídeo essa semana, mas não deu, porque foi meio corrido. Então eu decidi gravar nosso sábado e vou tentar postar ainda hoje, se eu conseguir editar tudo. A gente tá em casa, acordou tarde, a gente vai almoçar agora. Eu queria mostrar pra vocês a mudança que eu fiz aqui em casa, aliás, que eu e Jeremy fizemos. Não sei se vocês lembram, mas aqui na sala tinha uma parede e tinha um corredor, e aí nós quebramos. Deixa eu mostrar melhor. Nós quebramos a parede, inclusive tá até manchado aqui no chão, a gente tem que dar um jeito aqui no parquê. Não sei como é que fala esse português, mas nesse chão de madeira, a gente tem que dar um jeito aqui. Ainda falta também pintar a parte da parede, porque ficou bem marcado. Eu vou mostrar aqui uma imagem de como era antes, com a parede aqui. E agora, né, porque a sala ficou maior, a gente conseguiu aumentar fazendo isso. E a mesa que eu trabalhava ficava aqui, né, colada com a parede. E nós mudamos, colocamos desse lado. Fizemos isso por dois motivos. Primeiro porque a gente tinha deixado a mesa aqui, no mesmo lugar, eu continuava trabalhando aqui. Mas aqui faz frio, porque o frio vem da porta. Tem até um lixo aqui. O frio que vem da porta, né, por baixo da porta, que ainda passa frio. Eu sentia muito frio aqui, então a gente decidiu mudar. Olha só minhas plantas, que lindas. A gente decidiu mudar e deixar aqui. Aí minha mesa fica colada no aquecedor, então não fico com frio. A mesa tem quatro cadeiras. Eu acabo usando essa aqui, preta, pra trabalhar, porque ela é mais confortável. E eu deixei duas cadeiras aqui, aí tem outra aqui e outra aqui desse lado. Aqui desse lado temos nossa árvore de Natal. Nós montamos. A gente já embalou aqui alguns presentes pra família do Jeremy e pra gente, né, pra nós dois. Nós vamos passar Natal na casa deles, na casa dos pais do Jeremy. Mas a árvore tá montada. Deixa eu ligar aqui. E é isso. A sala está bem maior do que antes, por causa dessa parede que nós tiramos. A visão daqui, ó, quando a gente sai do quarto. Deixa eu mostrar. Saindo do quarto, temos essa visão. Esse sofá ainda tá aqui, né? Não deveria estar, porque eu não gosto da cor dele, mas ainda está. Eu quero uma cor que combine com o resto do apartamento. Mas por enquanto, ele tá aqui porque ele é muito confortável e eu não achei outro que seja tão confortável com um bom preço. Oi, gente. Tudo bem? Isso é para você. É um presente. Ah, você é um toncador. Você quer? Tem um presente. Ele comprou algo na internet, eu fui buscar aqui embaixo. Tem entregador que não quer subir aqui no Quinton dá pra entregar. Eles deixam embaixo e a gente desce. E aí ele foi buscar. Tá todo feliz, né? Ele compra, né? Ele compra ele mesmo e considera como presente. Tá certo, né? Ele comprou, é dele. Isso aqui que ele comprou é um produto que dá pra controlar o aquecedor da casa através de um aplicativo. Aí ele vem com esses aparelhos. Dois aparelhos. Então, esse aqui é para o aquecedor de água. Ele vai colocar e esse aqui é para deixar aqui na sala para ver a temperatura. E tem um terceiro produto, que é esse aqui, que a gente vai colocar no aquecedor. Para a gente poder controlar no aplicativo. Ele vai mudar a temperatura só pelo aplicativo. Muito legal. Bravo. Esse aqui. E agora é a hora do almoço. Nós vamos comer o resto do sushi de ontem à noite. Esse é o meu. Esse é o do Jeremy. Depois a gente vai sair porque temos coisas para fazer na rua. E vamos comer porque estamos morrendo de fome. Ficamos horas aqui na internet. E aí vamos sair de casa agora. Vai ter manifestação. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas está tendo manifestação em Paris todo final de semana. E a manifestação do final de semana passado foi sobre uma lei que quer proibir que as pessoas filmem e que postem na internet imagens da polícia. E aí a população está manifestando. Mas o problema é que no meio das pessoas sempre tem um grupo que se chama Black Block. Que aí faz a maior confusão, quebram tudo, colocam fogo em tudo. E a cidade fica uma loucura. Principalmente aqui onde eu moro. Porque eu moro perto da praça. Da Praça da República. E tudo acontece aqui. Eles começam a manifestação e terminam aqui. Então o foco é sempre aqui. Eu fico meio presa em casa, né? Porque eu não gosto de sair nessa confusão. Mas é isso. A gente vai sair agora. Tá cedo. Daqui a pouco começa a manifestação. Então a gente vai sair agora pra aproveitar e fazer o que a gente tem pra fazer. Que não vai dar pra fazer tudo, mas pelo menos uma parte. Saímos de casa agora. Mas aí tá chovendo. Aí pegamos aqui o guarda-chuva ou o sombrinha. E fecharam aqui um pouco da rua por causa da manifestação. Esse arco aqui se chama Arco do Porto de Saint-Martin. Vamos atravessar aqui. Já estamos em casa. A gente foi ao mercado. E desistimos de ir nas lojas comprar os presentes. Porque tem manifestação hoje. E tá muito movimentado. Tem muito carro de polícia. Tem muita gente na rua aqui pertinho de casa. E aí a gente preferiu voltar pra casa. Vou mostrar um vídeo aqui que eu postei no meu Instagram. Nossa, tá um absurdo aqui. Tem muita, muita polícia na rua, sabe? Parece que estão preparados pra uma guerra. E é isso. E agora eu cheguei em casa. Eu fui em uma loja comprar batom que tá em promoção. E aí eu cheguei em casa. E tô acompanhando pela TV agora. Deixa eu mostrar pra vocês. E é isso. É o que temos. Muita polícia. Tem muita gente na rua também. Aqui, né? Onde eles são, né? Fico pertinho de casa também. Olha só. Será que eu sou a única louca que compra dois da mesma cor? Como eles estavam em promoção. E aí eu paguei nesses dois como se fosse um. Aí eu trouxe os dois porque eu gosto muito dessa cor. Eu não gosto das outras cores. Peraí que caiu. As outras cores não estavam bonitas. Aí eu comprei esse aqui, que eu uso bastante. E aí eu vou deixar esse aqui embalado. E enfim. Vou usando. E é da loja NYX. Que fica aqui pertinho de casa. E chegou a hora de comer meu prato preferido aqui na França. Nós vamos comer raclete. Eu já mostrei ele pra vocês. Deixa eu mostrar meu aparelho. Olha. Esse aparelho aqui é moderno. Porque ele é de vidro. E aí eu já coloquei aqui pra esquentar. E agora vamos colocar o queijo. Aí a gente vai comer queijo com presunto. Essas coisas. E eu não gosto muito do presunto. A Jeremy que gosta. E vamos comer com batata e salada. Ele mostrando. Como ça, on va pouvoir faire la diferença. Voilà. Muito bom. Muito bom. Esse prato é básico. A gente come com batata, presunto, essas coisas. Eu só coloquei um, porque eu não gosto muito. E coloquei alface. Já tá com molho. E aí é só jogar o queijo, né? Que é essa. Que é a melhor parte. Aqui, ó. Coloca o queijo em cima da batata. Coloca o queijo em cima da batata. Olha isso. Vou deixar esquentando mais um pouquinho esse aqui. E é assim, gente. Vamos comer agora e assistir um filme. Gente, vem aqui só pra dizer tchau. A gente jantou. Tá aqui vendo filme. E eu tô morta de cansada. Vou editar esse vídeo agora. E vamos comer com batata e salada. Vou mostrar. Como assim, vamos poder fazer a diferença. Voilà, muito bom. Muito bom. Muito bom. Esse prato é básico. A gente come com batata, presunto, essas coisas. Eu só coloquei um, porque eu não gosto muito. E coloquei alface. Já tá com molho. E aí é só jogar o queijo, né? Que é essa. Que é a melhor parte. Aqui, ó. Coloca o queijo em cima da batata. Olha isso. Vou deixar esquentando mais um pouquinho esse aqui. E é assim, gente. Vamos comer agora e assistir um filme. Gente, vim aqui só pra dizer tchau. A gente jantou. Tá aqui vendo filme. E eu tô morta de cansada. Vou editar esse vídeo agora. E vou tentar postar logo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. E tchau. Tchau.